É isso aí amigos pilotos, esse é o especial do Papo de Moto aqui em Lavras, ao meu lado Lúcio Ribeiro E Lúcio, estamos ainda falando sobre o Enduro dos IPs, como é que o cara se inscreve na prova, quais são as categorias Qualquer cara pode participar, o que você pode falar aí, não só para mim, mas para quem está nos assistindo Sim, as inscrições já se encontram abertas desde o ano passado, nós criamos um site para gerenciar os nossos eventos Então as inscrições estão abertas no IPs.com.br Vou deixar nas descrições do vídeo, vocês podem acessar aqui embaixo E sobre as categorias, além das categorias já tradicionais, do Enduro, Regulidade Nós temos aí a categoria Brasil, inserida nos campeonatos sul-mineiro e mineiro, em Lavras terá essa categoria Independência também, né? Sim, inclusive na Independência esse ano nós estamos abrindo aí a categoria Brasil Não, conta aí ainda não, que vai ser surpresa, vai ser surpresa, esse assunto vai ser legal, bem ligado, hein? Mais uma para depois Mas é, isso a gente já faz há alguns anos, a categoria experimenta, ou seja, para pilotos que nunca correram uma prova de piloto de noidade Só porque é limitado a 10 pilotos E a gente faz um promocional para esses pilotos, então eles são isentos de algumas taxas Só que é limitado a 10 pilotos, mas para pilotos que nunca fez uma prova de noidade E através dessa categoria, nós temos aí garimpados novos pilotos para modalidade Que já tem aí pilotos que já, como a gente começou há 3 anos, hoje já está correndo na categoria Sênior, na categoria Júnior E deram sequência Isso é destacando, né? Exatamente E esse ano essa categoria já está aí novamente, eu acredito que nós tenhamos um grid cheio, né? Legal, legal Lúcio, então se o cara quiser se inscrever, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo o link para o site Ainda dá tempo de fazer a prova que vai acontecer agora, dia 5 e 6 de maio Está aqui no cartazinho, mas vou ter as informações E Lúcio, para a gente fechar, se você quiser deixar um agradecimento aí, falar aí Porque nós temos parceiros bons aqui na prova, né? Sim, a Prefeitura Municipal de Lavas, a Prefeitura de Itumirim, que sempre nos recebe lá de braços abertos Ou seja, nos entrega a chave da cidade E todos os nossos apoiadores, né? Estão junto com a gente aí no ano de 2018 E fazer o convite a todos mesmos, estamos aí porque a gente tem um bom grid, a gente consegue organizar melhor Hoje é dia de sorteio para os pilotos, estamos sorteando um agasalho toda sexta-feira, então hoje é dia de sorteio novamente E o agasalho está lindíssimo, lindíssimo E lembrando que esse sorteio só é pálido para um piloto que já está confirmado na prova Ou seja, você tem que dar sua inscrição paga, não basta só estar cadastrado, tem que estar pago para concorrer esse lindíssimo casaco Afinal de contas, cidade de Lavas, fica aqui no sul de Minas e vai um pouco frio, daí uma boa oportunidade de se aquecer Exatamente É isso aí amigo, vou fechar esse papo de moto especial aqui com Lúcio Ribeiro Falando direto aqui da Motopoint em Lavas Espero que vocês tenham gostado Em breve estarei de volta aqui para falar não só do Indúrio de Pesco, mas de outras provas do Campeonato Sul Mineiro e também do Indúrio de Independência Grande abraço a todos e vamos que vamos, certo sim? Valeu Léo Vamos e vamos Sempre um prazer